Muito bem gente, você sabe qual foi o livro mais proibido que nós tivemos na história do Brasil? Pois é, nós tivemos um livro que foi completamente proibido e era um livro bem comum, sabe? Porque todas as crianças do Brasil tinham um, é verdade, só que em 1990 esse livro foi proibido e ele foi criado lá em 1963, 1970 Só que ele era um livro que foi criado pela ditadura, né? E a esquerda detestava a ditadura e tudo que ela criava E aí então a esquerda, quando pegou o poder em 1990, lá com Collor, com FHC, Dula, né? Então, com a Erundina, né? Luiz Erundina em São Paulo Quando a esquerda pegou o poder, ela proibiu completamente esse livro Porque esse livro era uma coisa assim, do outro mundo, sabe? Era muito ruim pra esquerda A esquerda odiava esse livro de uma tal maneira que Se você falasse com o esquerdista desse livro, ele começava a sofrer acesso, dar problema nele Começava a querer se matar Era terrível esse livro, mostrar esse livro pra eles E em 1970 Esse livro era muito comum, né? E esse livro, ele chamava Caminho Suave Era uma cartilha de alfabetização E ela alfabetizava as crianças brasileiras Com seis meses de cartilha Caminho Suave E alfabetizava a criança brasileira E não era qualquer alfabetização, não Era aquela alfabetização que a criança escrevia corretamente Não tinha erros em português E lia perfeitamente também, sabe? E era uma coisa absurdamente eficiente E aí então A esquerda proibiu esse livro Os professores que davam esse livro Começaram a perseguir esses professores E aí proibir esses professores Aí o MEC parou de Comprar essa Caminho Suave Os jornais, a mídia Todo mundo começou a falar mal Dessa Caminho Suave E aí então Ninguém mais podia pegar E nessa Caminho Suave E aí então Começaram a utilizar o tal De sócio-consultivismo Que é a comunista Emília Ferreiro O comunista Paulo Freire O comunista Piaget O comunista de gosto Todos eles achavam legal E deu no que deu hoje, né? Temos 50% Não alfabetos funcionais Vocês podem ver isso Nas escolas E Os últimos lugares Exatamente a Nacional do PISA E Os universitários Indo pra universidade E em vez de se tornarem pessoas cultas Saem de lá Barbudo Drogado Esquerdista de carteirinha E O que é mais interessante Que todos eles falam Que não existe comunismo Que Paulo Freire Não era comunista Completamente Desinformado De uma tal maneira De uma tal maneira que Per o ridículo, né? E é isso que se tornou A nossa cultura E o interessante É que Livros proibidos Também Também tiveram Livros proibidos Na União Soviética, né? Que matou 50 milhões de pessoas, né? E um dos livros proibidos Na União Soviética Foi o do Sol Genis Que era o arquipélago Gugulag Que mostrava Os campos de concentrações Comunistas Todas aquelas pessoas Que morreram, né? Outro livro proibido Era 1984 De Jorge Orwell, né? Que ele Fez uma Uma ficção Onde mostrava O que era o país Dominado pelo comunismo, né? E Era proibido também Na União Soviética Assim como A Revolução dos Bichos Também do Jorge Orwell E na história da humanidade Teve muitos livros Muitos livros Que foram proibidos Né? E Por exemplo Hoje, né? Na China É Tá sendo proibida a Bíblia Parece, né? E Já na Coreia do Norte É proibida a Bíblia Faz muito tempo, né? E E E em Cuba também Né? Cuba também Você não encontra a Bíblia Né? Só Propaganda do Che Guevara e Fidel Castro Nas livrarias de Cuba Você não encontra a Bíblia Pra comprar E também É Você não encontra livros Como 1984 E nem o arquipélago Gulag, né? Bom Eu sou ao laço Passa muita fome, né? Tem tempo pra ficar atrás De leitura, né? Porque o comunismo Você sabe que ele é maravilhoso, né? E aí, então Os Socioconsultivismo E os comunistas Detestam Detestam Esse livro aqui Né? Então Fica a dica Pra vocês comprarem ele Pra baixarem na Internet E darem pro filho de vocês E começar a alfabetizar ele Com esse maravilhoso Método De alfabetização Passo a passo De que Qualquer pai De aluno Pode utilizar Né? É Então Esse é o recado Que eu deixo pra vocês Espero que tenham gostado E Deem joinha E divulguem O O vídeo Pra muitas pessoas Saberem dessa história E Se inscrevam no canal Muito obrigado Muito obrigado